As dores que um ser humano pode ter é se sentir rejeitado. Quem nunca se sentiu assim, não é verdade? Porém, a questão da rejeição tem níveis dentro de nós, seres humanos. Algumas pessoas se sentem muito mais rejeitadas do que outras. Algumas pessoas até lidam bem com isso. Então, pensando nisso, eu gravei uma live que foi incrível sobre o tema rejeição. Nós exploramos todos os aspectos das raízes da rejeição e também maneiras de nós transformarmos esse sentimento dentro de nós. Eu separei aqui os melhores momentos dessa live. E se você ficar comigo até o final, com certeza você vai amar o presente que eu tenho pra você. Espero que goste. Na nossa live, tudo o que você precisa saber pra se libertar da rejeição. Então, a gente vai entender esse tópico de muitas maneiras diferentes, de maneiras profundas aí, sobre a rejeição. Vamos começar com o nosso conteúdo, tá? E quando vocês gostarem de algo que eu estiver dizendo aí, estiver me entendendo, estiver me acompanhando, dedinho no jóia aí no coração pra eu saber. Isso me motiva. Sabe aquele atleta? Eu fui atleta profissional durante muitos anos, né? Sabe aquele atleta que tá ali no sprint final e tem aquela torcida torcendo por ele e aqueles gritos, assim, impulsionam ele. Então, eu entendo que vocês estão interagindo com o conteúdo e a gente vai se aprofundando mais, né? Bom, gente, então quando a gente termina um relacionamento, quando um amigo, né, pode ser desengatilhada por um amigo que não nos convida pra uma festa, a rejeição, ela tem diversas maneiras de ser desengatilhada em nós. Mas tudo que você vive no hoje, entenda bem, o relacionamento de hoje, a amizade de hoje, algo no trabalho de hoje, que é apenas um gatilho pra vir aqueles sentimentos de rejeição, na verdade não é a origem da rejeição essa pessoa. Na verdade essa pessoa, ela só está contribuindo ainda mais pra você se sentir assim e despertou muito do seu sentimento lá de trás. Imagina o seguinte, a gente tem um arquivo com várias gavetas. Cada gaveta, né, ele tem ali os arquivos bem separadinhos dentro de nós. Então, sentimentos de rejeição e solidão, vamos supor, eles estão numa gaveta, né, juntos ali, eles são muito parecidos. E quando a gente termina um relacionamento, quando aquele amigo não nos convida pra uma festa, quando, enfim, você sabe, né, o que que desengatilha aí, você se sente rejeitado, é como a gente abrir aquela gaveta e todas aquelas folhas dentro daquela gaveta, né, são movimentos, são experiências que você passou que combinam aí com a rejeição. Então não é só essa pessoa de hoje, não é só essa situação de hoje, que é só uma folha dentro de uma gaveta aí cheia de histórias que você passou ao longo da sua vida. Pra gente poder falar sobre rejeição, eu vou divagar aqui por dois pontos extremamente importantes, tá? Um deles é chamado percepção seletiva. Eu preciso te explicar o que que é percepção seletiva, pra depois eu te explicar o que que é crença, tá? Você conseguir entender isso, e se você já sabe, você vai aprender um pouquinho mais sobre isso, pra você realmente conseguir compreender o link que isso tem com rejeição, pra poder hoje na sua vida você se libertar desses padrões desfuncionais, tá bom? Então a percepção seletiva é o seguinte, tudo que você coloca o foco na sua mente aumenta. Então mulheres que já estiveram grávidas, se você já quis trocar de carro, se você já quis alugar ou comprar uma casa, por exemplo, mulheres grávidas, a cidade se enche de mulheres grávidas e de lojinhas de roupa, de bebê, carrinho e essas coisas. Se você deseja trocar de carro, a cidade começa a se encher daquele carro que você decidiu já comprar, na verdade, trocar o seu ou adquirir. Se você deseja, você decidiu que você vai alugar um estabelecimento, uma casa ou comprar, a cidade começa a se encher daquelas plaquinhas de aluga-se e vende-se. Não é assim que acontece? Mas não é a cidade que mudou, não são as pessoas que mudaram. A sua percepção é que está se focando mais nisso. Imagina que nós somos bombardeados por zilhões de informações a cada segundo, tá? Então a nossa mente, ela fica sobrecarregada com muitas informações, então existem vários processos fisiológicos no cérebro e na mente, tá? Que a mente é o cérebro em operação, para filtrar o que é importante e o que você precisa prestar atenção, tá? Então o seu inconsciente vai filtrando muito do que entra. Por exemplo, você está folhando uma revista, ou um jornal, ou no feed de notícias aqui do Facebook, do Instagram, o que seja, tem aquela foto que te chama atenção, que você para para ler aquela legenda, tem aquela pessoa que te chama atenção, tem aquele assunto que te chama atenção, igual na revista, tem aquela headline, né? Então tem aquele título que te chamou a atenção, você não vai ler toda a revista inteira, você não vai ler postagem por postagem, isso é percepção seletiva, tudo que está dentro do seu radar, ou que você coloca como foco, quando você, por exemplo, deseja, decide trocar de carro, comprar uma casa, ou diz respeito aos seus aprendizados interiores, tá? Às suas crenças. Tudo que você acredita nessa vida, presta bastante atenção, tudo que você acredita nessa vida, você tem experiências o suficiente que comprovam e constatam o que você acredita, tá? Então você passou por diversas experiências que foram criando a sua percepção de mundo, o que você acredita sobre o mundo, tá? A rejeição tem a ver com relacionamentos, então é disso que a gente vai falar. Relacionamentos pessoais, tá? Então é nesse âmbito que a gente se sente rejeitado. Então tudo que você acredita sobre relacionamentos, sobre si mesma, tá? Sobre si mesmo, vem das suas experiências de vida. Presta atenção nessa frase que eu vou te falar, que tem o pai da análise transacional, e ele dizia o seguinte, que do zero aos sete anos de idade nós vamos criando scripts e roteiros de vida que nós vamos ter uma tendência enorme a replicar na vida adulta. O pai da análise transacional é o Eric Berne, tá? Você tá desenhando a peça de uma novela, de um teatro, e depois dos sete anos na vida adulta, a gente, né, entrando na vida adulta, a gente vai atuando naquele roteiro que a gente escreveu lá atrás. Primeiro, por que sete anos? Por que diz respeito a ondas cerebrais? É fisiológico, tá? Hoje é científico, não é só um machismo, não é só porque alguém achou bonito o número sete, tá? Quando a criança nasce do zero aos dois anos, se a gente colocar um aparelho de eletroencefalograma na cabeça dela, vão apresentar ali ondas delta, é uma frequência de ondas cerebrais. É um estado hipnótico muito profundo, beirando o sono, por isso crianças até dois anos dormem muito. Dos dois aos sete anos, ondas teta, que é uma outra frequência, tá, de ondas cerebrais, que, se você já teve o contato com uma criança, você sabe que uma criança, ela é muito, extremamente imaginativa, certo? Então, porque esse estado hipnótico teta, um estado de extremo aprendizado também, vai, essas ondas e mais o que a criança vai passando, porque uma criança, ela não tem experiência no mundo, ela está aprendendo ali, ela está absorvendo, ela é uma câmera fazendo download, ela vai absorvendo tudo o que ela ouve, tudo o que ela vê, tudo o que ela passa, e ela começa a dar significados e interpretações, tá? Uma criança está aprendendo sobre o mundo, não tá? Ela não tem experiência sobre o mundo ainda, ela está tirando conclusões das situações, ela não sabe o que é o amor, ela não sabe o que é um relacionamento, ela não sabe o que é um carro, ela vai aprender o que é um pássaro, o que é o dia, o que é a noite. Eu me lembro, com três anos de idade, eu perguntando pra minha mãe, foi o dia que eu descobri a diferença da noite pro dia, né? O que que era a noite, o escuro, e o dia, o sol. Então, a criança, ela vai aprendendo, e aquele estado de ondas cerebrais, faz esses aprendizados ficarem muito mais solidificados dentro de nós. E, nas fases precoces da nossa vida, né, a gente precisa se vincular muito aos nossos pais ou cuidadores, porque a gente precisa sobreviver. Então, isso já vem instalado aí no mecanismo, no nosso cérebro, é biológico, a gente precisa se vincular pra sobreviver, porque uma criança não sai da barriga da mãe andando, se vestindo, comendo, falando, ela precisa de muitos cuidados por muito tempo, tá? Então, e segundo, como nós vamos nos vincular aos nossos pais ou cuidadores, isso já, ó, nas primeiras semanas, e meses de vida, já vai definir muito da forma como a gente vai continuar se conectando com outros seres humanos. E as experiências que a gente vai passando ali, elas deixam um impacto enorme. Eric Berne fala do zero aos sete anos, e aqui eu vou trazer, a gente vai se aprofundar nisso, porque esse zero anos aqui, ó, ele é muito contestável. Eu não sei se quando ele falou zero anos, ele se referiu ao nascimento, ou se ele se referiu ao período introterino, e definiu como zero a concepção, porque eu posso te garantir que a gente vai mais longe ainda, tá? Dentro da psicologia, a área mais estudada até hoje foi esses vínculos de apego precoce, né? Se tem uma área que foi mais estudada por diversas linhas, são os estilos de apego e essas conexões que eu tô falando aqui pra você. Só que, estudando psicologia pré-hiperinatal, quando a gente se aprofunda muito mais, a gente percebe que tem uma vida ali, aqueles nove meses, vai um pouquinho mais, daqui a pouco eu falo pra você, aqueles nove meses, eles têm uma influência enorme de aprendizados, tem uma vida antes da vida. É o período onde nós vamos nos desenvolver mais em toda a nossa vida, mais rápido em toda a nossa vida. E a gente sabe hoje, através de evidências científicas, isso já foi matéria de capas de revistas super renomadas, esse assunto sobre a nossa vida introterino e o impacto emocional que a gente tem, já foi, já rendeu programas dentro de Discovery Channel, Netgeal. Então, tem muitas evidências científicas que atestam isso. Então, também as experiências que eu passo dentro do útero, muito além do que a minha mãe, apenas o que ela come me influencia, o que ela vê me influencia, o que ela absorve, o que ela fuma, a qualidade do alimento dela me influencia, o ambiente que ela está inserido me influencia, o que ela pensa, o que ela passa a nível de experiência emocional me influencia e todo o entorno, ok? Todo o entorno está me influenciando e a gente sabe hoje que são criadas ali as primeiras experiências de aprendizados emocionais, inclusive, tá? Até pouco tempo atrás a gente não tinha essas evidências, a gente não sabia disso. Então, muitos padrões de rejeição, eles estão ali, ó, sete anos pra trás. Hoje, né, depois dos sete anos, o que foi acontecendo? Imagina um prego aqui, esse prego entra na madeira e a gente continua martelando. Cada experiência é uma nova folha naquela gaveta de fichário. Então, é um reforço, é mais uma constatação, é mais uma evidência pra você acreditar no que você acredita e no reforço desses padrões de rejeição que você vem repetindo ao longo da sua vida, tá? Nosso cérebro, eu tô jogando vários assuntos, depois eu vou costurar tudo isso, tá? O nosso cérebro, ele é formatado para armazenar padrões, tá? Por quê? Pra economia de energia e pela enxurrada de informações que nós recebemos e aprendizado, tá? Então, por isso que nós temos memória, tá? Pra gente aprender, a gente precisa ter memória e acredite, existem vários tipos de memória. Existe memória das suas células, tá? Tem um livro bem legal que fala disso. Suas células armazenam memória. Existe memória do sistema nervoso, memória muscular, memória bioquímica, existe... E tudo isso é chamado memória implícita, tá? Tem memória energética, que a gente chama de memória extracorpórea, tá? E tem a memória, essa declarativa, que é aquela que você se lembra do que você comeu hoje de manhã no café da manhã, é aquela que você se lembra do brinquedo da infância, é como você conta sobre o que aconteceu com você. Só que essa memória, ela é muito pequena, perto de todas as outras... esses outros tipos de memória, de memória implícita, de memória de procedimento, que o nosso sistema como um todo tem para aprender, porque para aprender a gente precisa de memória. E a gente vai aprendendo desde o útero da mãe, tá? Então, é muito importante que as experiências que a gente passa lá atrás, e agora eu vou fazer um cronograma assim, voltando para o passado, elas nos influenciam extremamente. Por isso que no hoje, quando você se sente rejeitado, é só uma repetição. e a gente estava falando que o cérebro, ele vai armazenando esses padrões por economia de energia. Por quê? Você levou um ano para aprender a andar, você levou um tempão para segurar o garfinho, a colherzinha e pôr comida na sua boca, você levou um tempão para você começar a falar. Imagina você ter que levantar da cama todos os dias e reaprender a andar, reaprender a escrever, reaprender a falar, reaprender todos os seus padrões. Não rola. Então, eles vão se tornando automáticos e você nem percebe. Quer uma prova? Qual pé de meia você põe primeiro? direito ou esquerdo? Talvez você nem saiba. Pensando agora, você se dá conta. Como é que você tira uma camiseta? Você tira ela por baixo, você vai enrolando ela. Como você põe uma camiseta? Você põe primeiro um braço, depois o outro? Você põe o pescoço primeiro? Qual pé de calça você veste primeiro? Quando você escova os dentes, você escova esse lado primeiro, aquele lado primeiro, dente de baixo, dente de cima. Você escova para cima e para baixo, num vai e vem, num zigue-zague. Tudo isso são padrões, tá? Que eu estou trazendo para a sua consciência agora, como você faz. Porque na medida que nós vamos automatizando padrões, nós não vamos tendo mais consciência e simplesmente repetindo. Estou dizendo isso porque, talvez, quando essa rejeição, ela começa muito cedo na nossa vida, dependendo das experiências, ela se torna muito forte a sensação disso na nossa vida. e então a gente armazenou padrões também de repetição, inclusive de sentimentos, de emoções, tá? E a gente está num piloto automático danado hoje, em todas as situações, nos sentindo rejeitados, porque nós vamos criando interpretações que vêm lá de trás. E por aquilo que eu disse lá no início, lembra? Tudo eu vou fazer, costurar aqui, juntar tudo para entregar para você. Por percepção seletiva, porque tudo que você vai passando fica no seu foco. É o que você acredita, é o que existe dentro de você, é o seu radar. Então você vai se conectar mais às situações, você vai procurar, vamos chamar aqui de pelo em ovo, você vai ser exímio em procurar nos relacionamentos pessoas que te rejeitem. Você vai atrair isso energeticamente e em 10 ações que a pessoa faça, você vai se apegar àquela uma que você vai se sentir rejeitado. É uma característica do cérebro, também se apegar ao negativo. Isso lá nos ossos ancestrais, porque era a única forma de sobreviver. Na savana africana ali, não era aquele que ficava apreciando a rosa, a cor das árvores, o céu azul, que sobrevivia. Era aquele que ficava pilhadão lá, sabendo se o tigre dente de sabre ia vir, se ia vir aquele outro predador. Era sobrevivência. E a gente tem essa herança. Então o nosso cérebro, ele é pré-programado para se focar no negativo, para sobreviver. Então dependendo dessas experiências, imagina se você já teve, a gente vai falar daqui a pouco, experiências intrauterinas e reforço ao longo da infância, de experiências de se sentir rejeitado, poxa, você já deu um empurrão aí, seu cérebro, ele já vem formatado para isso, junto à fome, com a vontade de comer, você adquiriu esses padrões, foi constatando isso ao longo da vida, e hoje você é extremamente especialista em procurar palavras que as pessoas se rejeitem, ações que as pessoas se rejeitem, criar uma história na sua cabeça para se sentir rejeitado e confirmar a sua teoria, que é um padrão de que você não tem valor, de que as pessoas não gostam de você, e que você é feio, e que você não é digno de amor, e você se sente rejeitado. Alguém é mãe aqui, se você é mãe, diga sim, diga sim, se você é mãe, e se quando você descobriu que você estava grávida do seu filho, foi um susto, ou foi uma alegria? Não estou dizendo hoje, se você aceita, estou dizendo no exato momento que você descobriu que você estava grávida. Você ficou feliz, foi uma mega notícia, ou te deu um gelo na barriga, um susto, e você não sabia o que fazer? Embora você talvez não saiba, e a mamãe quando está grávida lá, quando ela já descobre, aquele espermatozoide já fecundou um óvulo, ok? E ali por mitose, meiose, lembra lá das aulas de biologia no colegial, uma célula, 23 cromossomos aqui, 23 cromossomos aqui, formaram uma célula, combinaram ali o DNA, e foi se multiplicando essas células, células-tronco ali, no início, e aí elas vão se multiplicando, duas, quatro, oito, trinta, dezesseis, trinta e duas, sessenta e quatro, células-tronco, que cada célula daquela produziria um ser humano igualzinho a você, e só em um momento elas começam o processo de diferenciação, que é isso, uma célula vai se tornar cabelo, outra unha, outra fígado, enfim, mas no início, elas dariam outro ser humano igualzinho a você. papai e mamãe se uniram numa noite linda de prazer, de amor, seja lá do que foi, e um espermatozoide fecundou um óvulo. A mãe descobriu essa gravidez, geralmente se descobre, sabe quando? Quando o coraçãozinho daquele serzinho se desenvolvendo começa a dar as primeiras contrações. E no primeiro trimestre de gestação é um período crítico de desenvolvimento de todos os nossos órgãos, os três primeiros meses são cruciais, depois continua se desenvolvendo, mas ali no final do primeiro trimestre basicamente o nosso corpinho já está formado, ele vai continuar crescendo depois. E se acontece um choque ou um trauma no período crítico de desenvolvimento de um determinado órgão, pode acometer fisicamente aquele órgão. Imagina como é para o coração em desenvolvimento a mãe ter tomado um susto que aquele feto está lá. Isso é absorvido pelo feto e ele já se sente rejeitado, não sou bem-vindo, não me aceitam, não me amam, não sou esperado nesse lugar. E agora imagine se a mãe tem pensamentos abortivos, como fica isso para o feto? Você tem que imaginar um feto crescendo, ele não tem como que a gente pode falar, defesas, a placenta é a defesa dele, ele não tem defesas contra os pensamentos da mãe, o que a mãe ingere, se a mãe usa droga, se ela fuma, se ela bebe, as atitudes da mãe, imagina a mãe tomando chás abortivos. Então eu já trabalhei com pessoas em regressão que ali fisicamente, fisiologicamente chegam a vomitar porque o corpo precisa expulsar, o corpo precisa expulsar aquilo, aquela memória celular do que ficou, né? Então tem muitas maneiras que afetam os níveis, né? Das tentativas de aborto, o tempo, só o pensamento afeta também, porque aquele serzinho não se sente recebido, não se sente acolhido, então ele já não se sente aceito, pela primeira pessoa que tinha de aceitá-lo, que é a mãe, certo? E aqui a gente poderia adicionar algo mais, mas eu vou falar isso em uma outra live, se ele veio junto com o irmão gêmeo e esse irmão gêmeo desvaneceu, né? A síndrome do gêmeo desvanecido, que pode acontecer antes mesmo da mãe descobrir que está grávida, depois, enfim, essa ruptura também vai acentuar padrões de rejeição e solidão, né? Mais de solidão e depois em uma outra live a gente vai falar disso. Então você já imaginou que a primeira experiência lá do feto em chegar, e aqui só para pincelar, imagina se esse serzinho nem queria ter nascido, nem queria ter vindo, tá? Então ele já se sentiu rejeitado antes da mãe rejeitar, tá? Mas isso é tema para uma outra live. É complexo isso, tá? Não é tão simples assim, não. Então, de verdade, fica essas memórias armazenadas. Então esse serzinho vai crescendo lá dentro e através de ultrassons dá para perceber, às vezes, os fetos eles ficam no cantinho do útero ali, eles nem se mexem muito, tá? Então hoje a gente tem mensurações assim muito específicas que dá para ver por quando eles têm um pouquinho mais de idade, de meses no útero, as expressões faciais de alegria, de raiva, de emburrado, de tristeza, dá para ver pelas expressões faciais. Agora vamos seguir no cronograma desse feto que a mãe tomou um susto e vamos colocar um outro aspecto. Vamos supor que a mãe descobriu que estava grávida no quarto mês. Esse feto que não foi descoberto lá dentro, ele também se sente esquecido. Muitas pessoas se sentem abandonadas e rejeitadas quando a mãe não descobre. Então, isso a gente chama de choque da descoberta. Ou descobrir como um susto, ou descobrir tarde demais, tá? E aqui tem um outro aspecto, às vezes a mãe fica super feliz de ter um filho. E se você não corresponder às expectativas da sua mãe? Talvez tenha alguém aqui que já tenha dito assim, eu quero ter um filho e quando eu tiver um filho ele vai ser homem ou ele vai ser mulher e ele vai fazer isso e vai fazer isso ou eu vou tratá-lo dessa maneira, diferente do que meus pais me trataram. Sabe o que é tudo isso? Você sabe o que é tudo isso? Expectativa. Isso também influencia a gente em um nível muito profundo. Tá entendendo a complexidade disso, né? Por isso que padrões assim profundos, né? A gente não resolve do dia pra noite mas o entendimento ajuda bastante, tá ok? E não quer dizer que se eu tenha sido recebido com a maior alegria do mundo eu não tenha outras experiências que possam me conectar com a rejeição. Mas geralmente pessoas que têm padrões de rejeição muito fortes, rastreados, nós chegamos ali a tentativas de aborto, a não aceitação da mãe, a não conexão com o amor da mãe e vamos por um outro cenário porque o feto tem consciência crescendo dentro da barriga da mãe. E se o pai não está presente? E se o pai quer que a mãe aborte e a mãe não aborta? E se o pai foi uma noite só e nem tem ele ali? E se a mãe teve aquele filho e ela decide ter o filho e tá tudo bem só que ela não quer mais estar com o pai? O filho sempre procura pelos dois, tá? Ele quer se conectar aos dois. Então pode ser também essa rejeição por parte de pai. Vamos supor que essa criança nasceu, certo? E as experiências que ela vai tendo agora ela já tem uma propensão a olhar para a rejeição. A planta básica já foi registrada. Já tem algo sedimentado assim, algo muito propício para o território de rejeição, tá? Então tem uma planta ali, já tem um direcionamento. Ela passa por uma experiência vamos supor ali na infância que ela quer comer ela quer o colo da mãe a mãe não dá poxa, então é mais uma folhinha naquele arquivo. Ela vai sentindo mais daquela sensação. Vamos supor que com dois aninhos de idade ela quer o colo da mãe a mãe não dá ela sente aquela rejeição de novo mais uma folhinha. Vamos supor que com quatro cinco anos ela queira algo do pai da mãe ele não dê não faça ela se sinta rejeitada tudo isso vai se somando porque na infância principalmente se a gente tem essa planta básica já tem um direcionamento uma propensão que uma situação ela pode ter nove coisas positivas mas se tiver uma negativa você vai absorver essa porque combina com essa daqui e vai expandindo tá? Então a criancinha desenhou um desenho lá pra mamãe olha mamãe meu desenho e a mãe aquele dia tava puta tava sei lá com a cabeça na lua com os problemas dela não quis saber do raio do desenho a criança se sente o que? rejeitada ela busca a aprovação do pai ela derrubou o copo ali de suco na mesa o pai brigou com ela ela não se sentiu aceita e rejeita então na infância não é onde surge os padrões de rejeição mas é onde ele se sedimenta e ganha significado tá? até os sete anos de idade que são aqueles scripts que são as crenças limitantes tá ok? são as crenças limitantes então é muito importante isso a gente começar a entender a planta baixa vai muitos dos casos já dentro do útero da mãe um pensamento que a mãe tenha tá? e as vezes até ao contrário é uma expectativa tão grande a criança depois ela busca a aprovação dos pais muitas vezes porque a rejeição tem muito a ver com a busca de aprovação também tá? porque ela nunca acha que ela está atendendo as expectativas dos pais sendo aquilo que os pais querem que ela seja porque as vezes ela é tão esperada ela é tão desejada é tão isso é tão aquilo ela não foi recebida incondicionalmente ela foi recebida cheia de condições ela vai fazer isso ela vai fazer aquilo eu vou tratar ela daquela maneira eu vou tratar eu vou fazer daquele jeito diferente do que os meus pais fizeram comigo então isso já é muitas condições é um amor condicional tá? então isso também vai criando um território porque muitas crianças as vezes por essas expectativas dos pais e tentar sempre buscar a aprovação elas nunca se sentem o suficiente ela nunca é boa o suficiente então hoje na vida adulta buscar a aprovação de alguém o que é isso? são padrões infantis congelados é uma fixação congelada da infância tá? então as experiências que a gente passou lá atrás tem um impacto enorme em como nós nos sentimos hoje em relacionamentos né? rejeição é desengatilhada em relacionamentos interpessoais em pessoas mais íntimos ou mais como um trabalho que quer que seja ou grupos de amigos né? esses padrões continuam nos acompanhando então é muito importante a gente investigar ok? eu gosto muito de investigar as histórias você não tem como mudar o que aconteceu com você fatos não tem como ser mudados tá? meu pai me deu murro na cara quando eu tinha 7 anos de idade minha mãe me bateu de cinta quando eu tinha 4 anos de idade meu pai me envergonhou meu pai foi embora de casa minha mãe me deixou num orfanato isso é fato agora a gente pode mudar uma outra coisa chamada interpretação meu pai e minha mãe me deixaram num orfanato eles não me amam não me amam é interpretação fato a gente não pode mudar porque o que nos machuca não são os fatos é a interpretação que fica sobre o que a gente passou então isso pode ser transformado então eu gosto muito de investigar e às vezes a gente tem que passar por diversas experiências e ir renegociando sentimentos e a gente tem que entender lembra que eu falei de memória no início conversando com essas diversas memórias do corpo entendendo um contexto também tá? porque às vezes vem de um padrão familiar por exemplo a minha bisavó foi rejeitada pela mãe a minha avó foi rejeitada pela mãe dela a minha mãe foi rejeitada pela minha mãe dela e eu me sinto rejeitada pela minha mãe isso já é também um padrão sistêmico mais folhinhas naquela gaveta de arquivo tá? então é muito importante a gente cada experiência que a gente vai voltando aí você me pergunta mas não é melhor EFT é melhor EMDR é melhor roponopono é melhor a experiência somática não tem o que é melhor precisa saber como isso está armazenado dentro de você eu preciso pelo menos eu enquanto terapeuta descobrir quais são os seus caminhos pra gente processar isso o que é entendido por muitos psicólogos e muitas pesquisas hoje é que terapias verbais aquela que fala muito explicitamente blá 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 me conte como foi a sua semana essa não adentra padrões e memórias muito profundas tá? então isso a gente sabe aqui não tem muita mudança porque a gente vai ficar muito aqui porque tem memórias que nem eu disse são celulares são do sistema nervoso então a gente precisa investigar a gente precisa entender o contexto do que está acontecendo e também dinâmicas inconscientes que estão operando dentro de tudo isso porque às vezes a sua rejeição além de você ter praticado muito e ser um padrão automático talvez ela esteja defendendo uma outra dinâmica mais profunda isso é complexo tá bom? então a gente precisa ir voltando só que eu gosto muito de trabalhar no território introterino por quê? porque eu gosto de mexer na planta básica naquele blueprint que eles chamam que é onde começou a se sedimentar isso essas informações em um nível mais profundo e trabalhar nessa planta básica nessas memórias raiz vamos chamar assim essas memórias core esse core believe aquilo que aconteceu primeiro também não é do dia pra noite e você toda a sua vida às vezes está estruturada e organizada a partir disso daqui dos aprendizados e das experiências a partir desta experiência aqui então não é simplesmente arrancar isso de você todas as suas ações todos os seus padrões eles são organizados a partir disso então a gente também tem que estudar que papel isso atua na sua vida os ganhos secundários você começa a entender que o buraco é um pouquinho mais embaixo do que uma técnica mágica eu falar 3, 4 frases do roponopono e mudar assim como outras técnicas mágicas eu vou fazer teta healing e vai mudar uma vez não vai não vai eu vou fazer barra de axis e vai mudar não vai são técnicas que tem o seu lugar entendo o que eu estou falando são benéficas sim só que se um terapeuta não entende um contexto e que cada técnica tem o seu lugar vai os resultados podem ser muito rasos no que diz respeito principalmente a trabalhar o core issue que a gente chama aquele assunto principal então trabalhar aquela raiz aquela experiência básica que foi sedimentando várias outras pra gente caminhar 10 mil quilômetros você precisa dar um passo depois outro depois outro depois outro depois outro é um passo a passo o problema é que tem pessoas com expectativas irreais e confirmando padrões e frustração só olha que 10 mil quilômetros é muito longe e que vai precisar caminhar muito vai precisar caminhar o que você precisa caminhar mas toda jornada começa com o primeiro passo certo todos vocês que estão aqui eu tenho certeza que vocês já procuraram algo pra mudar a rejeição então vocês não estariam aqui você como todo bom ser humano já se sentiu rejeitado em alguns níveis primeiro passo é ter a intenção de querer transformar isso na sua vida você quer um segredo muito grande deixa de acusar os outros para de acusar começa a mudar perceber e recalcular a rota quando você acusa as pessoas olha só essa pergunta da Roberta reconhecendo os meus padrões eu preciso ir de encontro a eles acho que só sabendo a primeira vez onde me sentir rejeitada vou compreender para mudar só fazendo mergulho só ter a consciência ajuda é um bom passo mas tem muitos padrões assim primeiro que eu estou pressupondo de forma racional explicitamente que eu conheço o que está por detrás dos meus padrões tá então se a rejeição é algo na minha vida as minhas teorias racionais talvez não estejam de acordo com o que está acontecendo dentro de mim somente explorando para entender o que implicitamente está acontecendo e aí eu tenho que falar sobre traumas e choques muitos deles ficam armazenados no sistema nervoso nas células no sistema muscular não é tão simples assim só eu saber que minha mãe tentou me abortar isso resolve a minha rejeição porque a gente também tem que ver qual interpretação você deu naquele momento em que você talvez eu estou pondo uma hipótese que a mãe tentou abortar qual foi a interpretação que você deu e qual história a rejeição tem para contar então o explorar porque a gente às vezes presume e pressupõe que nós acreditamos que sabemos as raízes dos nossos problemas tá então isso é uma inverdade quando a gente fala de inconsciente e muito além de eu analisar o que está acontecendo com você dentro dessas imersões vai vir de você a história porque a gente não analisa nada a gente traz possibilidades e a gente vai checar o que realmente vem daí de dentro tá então ver entender a história que está dentro de você aí pode ajudar muito mais porque a gente pode ajudar todo o sistema a ir liberando esses traumas esses choques tá não é em uma experiência que a gente faz muito isso principalmente dependendo o grau aqui a gente falando de rejeição que acontece na sua vida outra coisa que vocês podem fazer gente às vezes observar nos seus relacionamentos se você não está se sentindo rejeitado pelo seu parceiro se você não se sentir rejeitado pelo seu pai pela sua mãe às vezes é uma projeção você fica buscando aprovação nos seus parceiros às vezes é uma projeção de busca de aprovação dos seus pais tá então é importante ter a clareza nas suas anotações lá é muito bom você colocar isso onde são as nossas experiências essa aqui que eu estou falando a vivência pré-hiperinatal deixa eu explicar antes de eu te fazer esse exercício é o seguinte a gente se retira para um hotel fazenda é um lugar escolhido a dedo porque a gente tem que ter tranquilidade a gente tem que estar natureza é muito legal tá a gente tem que estar longe da nossa família dos nossos problemas cotidianos do nosso trabalho por isso que é uma imersão de três dias ok e a gente está mergulhado ali naquele ambiente geralmente acontece no interior de São Paulo a próxima vai ser em Ibiúna aqui no interior de São Paulo nós disponibilizamos uma van que tem um ponto de encontro no Tatuapé que leva até o hotel e depois retorna leva até o hotel fazenda da experiência e depois retorna então a gente tem essa experiência fechada para 20 pessoas máximo porque senão eu não conseguiria trabalhar com as pessoas estar com elas dentro desse trabalho tá e é dessa forma que ela acontece né as nossas vivências imersivas então elas acontecem dessa maneira e tudo isso é muito bem pensado o lugar que a gente escolhe a gente por exemplo tem regressões dentro da água piscina quente ela precisa estar numa temperatura específica regressões quase espontâneas por quê? porque lembra muito líquido amniótico né as memórias celulares e traz muito a tona isso ajuda muito o sistema nervoso quando os processos acontecem na piscina geralmente de processos de sistema nervoso a gente deixa liberar muito muitos realmente choques ali a gente começa a derreter eles muito bacana isso eu tenho dois exercícios que eu queria propor então um eu vou explicar o que vocês vão fazer e outro a gente vai fazer juntos tá bom? se você chegou até aqui significa que você quer esse exercício não é verdade? e eu fiz uma coisa especial pra você eu separei esse exercício dessa live porque você vai poder refazer esse exercício quantas vezes você precisar então aqui na descrição desse vídeo ou aqui em cima basta você fazer a sua inscrição e você vai receber por e-mail este e outros exercícios pra você usar e abusar deles pra realmente poder superar esses sentimentos de bloqueio aí dentro de você espero que você goste do presente assim ele te ajude a abandonar os seus limites e cada vez mais se tornar tudo aquilo que você nasceu pra ser e você já sabe Manuel Augusto aqui do Núcleo Terapêutico Sinapse e eu te vejo na próxima e eu te vejo e eu te vejo e eu te vejo e eu te vejo e eu te vejo